E a última ferramenta que eu tenho para falar aqui, talvez a menos conhecida dentre todas essas que a gente citou, é o Google Optimize. Google Optimize é uma ferramenta para fazer teste A-B. Então, por exemplo, você tem uma página, você criou lá uma página para vender algo e nessa página tem um botão vermelho lá. Nessa página tem um botão vermelho. Aí você pensa, eu acho que o botão azul pode converter mais que o botão vermelho. Só que você não tem certeza disso. Mas você gostaria de fazer um teste para entender se o botão vermelho converte mais do que o botão azul? A ferramenta Google Optimize é a ferramenta que vai te facilitar isso. Então você pode, antigamente, você precisava criar uma outra página e mudar só o botão. Dentro do Optimize, o próprio Optimize vai lá e duplica a página. E nessa página que você duplicou, você vai lá e só fala, ó Google, eu quero mudar do verde para o azul. E aí ele cria uma outra página para você. O que mais que você faz? Você fala, ó Google, eu quero testar... Deixa eu só colocar o link aqui. Eu quero testar somente com 10% da audiência. Ou seja, você não vai fazer o teste com 100%. Você só vai fazer o teste com aqueles 10% que entrarem no seu site. Ou seja, de cada 100 pessoas que entrarem, somente 10 delas entrarão no seu teste. Eu quero fazer um teste somente com pessoas que vieram do Facebook. Eu quero fazer um teste somente durante 15 dias. Eu quero nesse teste, eu quero nesse teste, mensurar qual é a versão que deu mais conversão. Eu quero mensurar qual é a versão que gerou mais lead. Ou seja, você consegue, dentro do Google Optimize, definir qual é a ferramenta... Aliás, qual é a métrica de sucesso. Então, se você entende que clique é a métrica de sucesso, você vai conseguir enxergar qual é a página que teve mais cliques dentro desse período. Se você entende que é venda, se é lead, você vai conseguir enxergar tudo isso dentro do Google Optimize. Optimize é uma ferramenta gratuita que te permite fazer 3 testes simultâneos. Então, você pode entrar dentro do Optimize, criar esses testes. E depois que você criar esses testes, você vai conseguir entender dentro de uma série de situações. E aqui a gente está falando... Ah, esqueci o nome agora. Que é uma modalidade para você entender a mensuração, entender o desempenho do seu site. Só me fugiu o nome agora. Muitas pessoas que... É teste AB, mas tem um outro nome. É teste AB, mas tem um outro nome. Tá? Essa é a função, essa é a ideia de você trabalhar com o Google Optimize. Ah, experiência do usuário. É, é isso que eu estava tentando lembrar. UX. User Experience. Então, isso aqui é uma ferramenta muito utilizada por quem trabalha com o X, com o User Experience. Experiência. E aí